Eu não gosto de um legrão, seu jeito não me agrada Dizem que já viram ele, de joelho na encruzilhada Com os olhos arregalados, e as mãos torcida pra trás Garota aceso na boca, recebendo o satanás O negrão chegou lá em casa, levou o cartiçá pra mim Chegou dando gargalhadas, foi logo dizendo assim O céu tá escurecendo, parece que vai chover Entrou sem pedir licença Eu vim a coisa vermelha Negrão sentou na cadeia, para nos ouvir cantar Instrumento ficou ruim, começou a desafinar O negrão de olho aceso, sentado na nossa frente Parecia que o sujeito Queria pular na gente Uma pessoa presente Disfarçou e saiu pra fora Virou a vassoura pra cima O negrão já foi embora Tenho figa de guiné Galho de aruda na porta O negrão doce amandinga Elevou ela de volta